que eu fiz essa master, eu fiz a master no mesmo arquivo da Mix, então, tipo, é um projeto só, é um projeto do beat, da Mix e da master, em um projeto só é por isso que é perfeito pra mostrar pra vocês, tá ligado? que já mostra logo tudo, que eu faço logo tudo mano, já revelo tudo, todos os passos aqui, e o mais engraçado, rapaziada é que se eu mostrar, muita gente me pergunta, Monte Cristo, que plugin que você usa, mano, pra você deixar a sua master tão doida assim, pá e aí, beleza, mano, se eu falar a lista dos plugins que eu usei pra esse cara, não adianta nada ele ter todos os plugins, inclusive a ordem que eu usei, se ele não sabe operar os plugins, mano, se ele não sabe o fundamento por trás das coisas que eu tô fazendo, então tipo, galera, não adianta nada se vocês não colarem aqui com a gente estudar o bagulho, tá ligado? Tem que estudar aqui na rede master, vocês direto ficam me perguntando, ah, Monte Cristo, qual plugin que limita que você usa? Mano, isso pouco importa, velho, de verdade tipo, isso é uma das coisas que pouco importa, mano e aí E aí e aí e aí